Quando eu tinha 15 anos, eu nadava, negro, mas era bem pretinho. E aí eu contei uma piada na escola. A turma toda riu. E tinha uma menina chamada Cláudia, ela não gostou. E ela falou, tinha que ser preto, fedido e macaco mesmo. Cara, eu ouvi aquilo, eu não tinha inteligência emocional pra ver. E ali eu entendi o que é o racismo. Sim. Que as pessoas têm nojo de você. Só que meu pai me tirou o racismo com a mão, cara. Nunca mais eu senti nada. Meu pai olhou pra mim, falou assim, o que aconteceu na escola? Eu falei, o que aconteceu isso? Aí ele falou assim, tá bom. Você é preto? Sou, pai. Você é macaco? Sou, pai. Corra, minha hora falando isso, velho. Carlinhos, ele falou uma coisa pra mim que não tinha nada a ver com nada. Ele falou, então agora vai lá no campeonato brasileiro e ganhe. Eu pensei, eu acabei de sofrer racismo e meu pai pediu pra eu ir no campeonato brasileiro e ser campeão brasileiro. O que tem a ver uma coisa com a outra? Hoje eu sei o que tem a ver. Primeira coisa, ele fez eu entender que constatação é diferente de preconceito. Mano, você não é macaco, mas você é negro, não é? É. Segunda coisa, se você quiser realmente calar a boca de alguém, torne-se uma pessoa de resultado. Tchau. Tchau.